Chamando agora o nosso repórter Elias Júnior com a informação daquela vítima de assalto, né, que é motorista de aplicativo e ainda teve o carro incendiado por esses bandidos, Elias? Pois é, Luciana, boa tarde pra você, todos ligados no Jornal do Meio Dia. São imagens, assim, de doer o coração, de cortar o coração. Isso aconteceu em Anápolis, Avenida Brasil com Avenida Goiás, madrugada de domingo. Infelizmente, aconteceu aí essa situação, a tentativa de assalto e acabou terminando com um carro completamente incendiado. Motorista de aplicativo levando esse prejuízo aí de 35 mil reais aproximadamente. Inclusive, não tem seguro e realmente, assim, uma situação muito triste. Tudo começou com uma tentativa de assalto. A polícia já entrou no caso rapidamente e já prendeu os três suspeitos de jogarem fogo neste veículo, de atiarem fogo no veículo. Tem um detalhe, antes de atiarem fogo, jogaram pedras, acertaram pedradas no veículo. Vamos ver as imagens. Quebrando o carro do Uber aí, velho. Não dá pra fazer nada, velho. Dá pra fazer nada lá. O cara quebrando o carro, toidinho, moleque, velho. Até é louco. Muito triste, muito triste isso. Então, assim, já está recendo as pessoas que passavam por ali, vendo em plena madrugada um carro sendo atingido por pedradas. Ninguém, assim, impotentes diante da situação. E o pior aconteceu depois. Acabaram atiando fogo no veículo. Quem vai trazer detalhes da ação da Polícia Militar de Anápolis é o primeiro-tenente, Josias Alves da Silva, do CPE de Anápolis. Vamos ver. As equipes de CPE Anápolis conseguiu localizar estes indivíduos, foram conduzidos à delegacia e foram autuados por tentativa de roubo, incêndio criminoso e favorecimento real. Ainda bem que a polícia agiu rápido pra ver se a justiça vai ser feita nesse caso, mas o prejuízo está aí. Um trabalhador trabalhando na madrugada e agora com esse prejuízo, um carro completamente queimado. O que ele tentou foi defender o seu patrimônio. Tentativa ali de assalto, teve inclusive uma luta e revoltados com a luta, jogaram pedras e depois colocaram fogo no veículo. Onde vamos parar desse jeito, né, Luciana? Volto com você. Prejuízo material e sem contar o trauma também dessa pessoa, desse trabalhador, mais uma vítima dessa bandidagem. Muito obrigada, Elias, pelas suas informações. Só isso.